Olá pessoal, vou-vos então trazer as novidades desta nova atualização e vamos começar já pela primeira situação, Rollet Helper Pro. Vocês já podem, portanto, desde esta semana, desde alguns dias atrás, utilizar as vossas credenciais para usufruírem de uma nova aplicação, neste caso para Android, ok? Chama-se Rollet Helper Pro. Nós vamos mudar o nome do software, deixa de se chamar Rollet Tracker Pro e passa-se a chamar Rollet Helper Pro. Isto para não fazer confusão com a outra aplicação que nós temos para Android, com o nome Rollet Tracker Pro. Essa vai continuar, vai continuar como está, mas agora vai existir o nosso software que se vai chamar Rollet Helper Pro e vamos ter também a aplicação para Android com o mesmo nome. E o que der num sítio, dá no outro. Ou seja, se vocês fizerem as vossas credenciais, o vosso registro ou o vosso cadastro através da aplicação móvel, depois podem usar os mesmos dados para a versão Windows e vice-versa, ok? Assim como comprar, portanto, a aplicação. Se vocês comprarem pelo telemóvel, automaticamente conseguem usufruir no PC. E se comprarem através do PC, também vão conseguir usufruir da versão no PC e vão conseguir usufruir da versão para o telemólogo. Vindo aqui para as novidades do nosso software, podem já reparar que a partir de agora, vocês podem escolher outros idiomas, ok? Têm aqui estes idiomas todos disponíveis. Basta trocar, ok? Francês, o inglês era o padrão, português, espanhol, alemão, italiano e até em árabe. Nós temos agora estes idiomas todos. Quando vocês instalarem agora o Rollet Helper Pro, ele vai-vos instalar, portanto, um novo software e vai manter o antigo, portanto, o Rollet Tracker Pro vai continuar aí com vocês. Essa instalação vai continuar. Vocês, em princípio, vão precisar das vossas coordenadas, porque ao abrir o Rollet Helper Pro vai estar tudo zerado. E, portanto, é natural que vocês algumas coordenadas precisem e se não tiverem anotado isso num papel, convém abrir a versão antiga e copiarem os vossos dados, as vossas gravações, as vossas coordenadas, o que tiverem, e passarem para o Rollet Helper Pro. Ou, então, fazem tudo de início. Mas, por exemplo, se já trabalhavam com a parte do OCR, em que o last number vocês não podem nunca alterar, depois de captarem as imagens, portanto, o last number nunca pode mudar, porque se mudarem têm que fazer tudo de novo. Então, pronto, vocês vão precisar, então, dessas coordenadas antigas e aviso já antes de apagar. Se calhar até não convém para já apagarem o de software, podem manter os dois, e consultar o antigo, se tiveram lá dados importantes. Outra novidade são aqui mudanças no layout que temos. Desde logo, vocês vão poder ir para as páginas do robô diretamente. Basta carregar aqui na página que querem e ele vai logo para lá, sem precisarem de ir à página 1 ou à 2 e depois andarem aqui nestas transições. Outra alteração no layout foi, quando vocês jogarem aqui nestas sequências, vocês vão poder apostar, têm aqui os botões de autobet para apostar logo direto, tanto nas cores como nos grupos, e os grupos estão ordenados conforme está a roda, não é? O layout aqui também do brasão da sorte também está mais limpo, onde não tem aqui os botões de autobet que passaram para aqui, e tendo só as opções de exclusão e gerar os vossos números em função dessas exclusões, e depois é só a carregar no autobet e apostar estes números que vocês, com estas restrições, conseguiram gerar. Outra novidade é que vocês agora vão poder guardar sempre a última configuração, mesmo aqui os botões de on e off. portanto, se eu deixar isto ligado, a próxima vez que eu iniciar o software, isto já vai estar ligado. Isto para facilitar aqui, há pessoas que estão sempre a jogar com a mesma estratégia, pronto, e não precisam estar sempre, todas as vezes, a configurar tudo, então isto já vai guardar aqui o número de repetições, se está ligado ou desligado, e pronto, basta vocês reiniciarem o software, se quiserem colocar o robô, é só chegar aqui e colocar em on e ele continua com a mesma configuração da última vez que estiveram a jogar. Outra novidade aqui vai ser na página 2 do nosso robô, esta opção aqui foi modificada, vocês vão continuar, portanto, a ter aqui uma opção de 18 a 19 números. no entanto, o que é que mudou, vocês anteriormente tinham que juntar duas cores iguais para apostar na quebra, na quebra de linha, agora não, basta dois objetos na mesma linha, dois ou três, depende do que vocês escolherem, portanto, no caso aqui vamos, estou aqui a simular para dois, portanto, eu se juntar dois objetos na mesma linha, optando por quebrar, pode ser um branco e um amarelo que ele já vai aceitar, antes não, tinha que ser duas cores iguais. Por exemplo, vamos ver se encontramos aqui alguma coisa, reparem aqui, saiu branco e saiu amarelo, e eu aqui com aquela configuração de esperar dois para quebrar a linha, e ele aqui já ia apostar para quebrar, e neste caso aqui vencia. Aqui a mesma coisa, ou seja, ele juntou dois objetos na mesma linha e apostou para quebrar. Aqui a mesma situação, dois objetos na mesma linha e apostou para quebrar. Mas agora têm aqui uma outra opção, que vocês podem esperar que haja perdas consecutivas, isto sem estarem a apostar, portanto, vocês esperam que aquela estratégia falhe, por exemplo, três, três, quatro, o que vocês entenderem, vamos supor que são três, ele vai esperar três falhas e depois é que vai começar a apostar até vencer. Portanto, vamos ver aqui um exemplo, se encontrarmos, deixa eu puxar para trás, pronto, temos aqui um exemplo, aqui dois ele não quebrou, então errou uma vez, aqui voltou a não quebrar, juntou dois objetos, não quebrou, falhou duas vezes, e aqui falhou a terceira vez consecutiva, ok, ele formou aqui dois objetos, não quebrou, manteve, manteve-se na mesma linha, mas ele aqui, ou seja, ele esperou, ele esperou estas três falhas consecutivas, não estando a apostar. depois aqui, junta novamente os objetos e ele já apostou, ok, e no caso até venceu, pronto, aqui vencia, o que é que acontece? Ele aqui já não apostava, porque ele vai ficar novamente à espera de três falhas consecutivas, aqui já teve uma, aqui não teve, ok, é assim que funciona, olha, olhem, aqui já estava, falhou uma, duas, três consecutivas, ele aqui já ia entrar e já ia ganhar. Aqui não entrava e por aí fora. Pronto, eu acho que esta estratégia vai trazer melhores resultados, mas têm que combinar aqui com as perdas consecutivas, caso contrário, pode não ser tão bom a longo prazo. Outra novidade que temos, nós agora podemos estar a jogar manualmente e usar o botão de AutoBad. Se vocês quiserem uma destas estratégias, utilizando aqui o número de ausências de cada número, vocês podem apostar manualmente. Na página 4, vocês também vão ter essa opção, vocês também vão, em função da estratégia que estejam a usar, caso seja uma destas aqui padronizadas, ok, a dos vizinhos, a dos ângulos, ou então as vossas estratégias que vocês vão criar e guardar aqui, e para usar a vossa estratégia, vocês têm que ir a ler, ok, ela tem que ficar a ver, no meu caso eu não tenho ainda nada preenchido, só tenho aqui este exemplo, mas vamos supor que eu preenchia isto tudo e agora saía o número zero, vamos colocar ali o número zero, e eu se estivesse aqui a jogar com o AutoBad, carregando aqui, ele ia-me apostar, o número zero, o 26 e o 32, que foram os números que eu escolhi para apostar se saísse o número zero. Portanto, sai o número zero, os números que eu vou apostar a seguir, são os que eu coloco nesta caixinha para cada um dos números. Vamos supor que eu seguisse aí o número um, e eu o carregava no AutoBad, ele ia apostar os números que eu pusesse aqui. Portanto, basta eu chegar aqui, colocar a vírgula, coloco o número que quero, e venho aqui e guardo a estratégia para usar. Basta, vamos supor que estava aqui nos 180 graus, ou estava aqui nos terminais com dois vizinhos, mas eu cria a minha estratégia, eu venho aqui, faço carregar, pronto, e ele já carregou a minha estratégia. Quero mudar, terminal, mais dois vizinhos. Ficou ali selecionado, reparem que ele já me carregou todos os números para usar aquela estratégia dos terminais com dois vizinhos. Pronto, e eu então, aqui, o que é que faria? Saiu o número zero, eu iria carregar no AutoBad, e ele ia apostar todos estes números que estão aqui para o número zero. Aqui na calculadora, acrescentei a possibilidade de resetarmos o número de vitórias e de derrotas. Isto porquê? Porque nós, quando vamos jogar, colocamos aqui o número em massa, vamos inserir os números, e ele já nos vai dar aqui resultados. Mas nós ainda não estávamos a jogar. Nós só carregámos o histórico dos números. Mas ele já nos vai dar aqui cálculos, o máximo, o mínimo, o lucro que estaríamos a ter, e vai-nos calcular as vitórias e derrotas. Só que nós vamos começar a partir deste momento, então nós queremos colocar isto tudo a zero. Por exemplo, vamos colocar isto aqui a zero, e vamos fazer a padeca. Ele já vai atualizar aqui, mas eu também quero zerar esta parte. Então carrego ali, pronto. E a partir de agora, eu vou jogar um manualmente, vou jogar com o robô, e ele vai começar uma nova contagem a partir daqui. Espero que gostem destas atualizações, espero que vos ajude. Tenho a certeza que vai ser muito mais simples vocês jogarem manualmente. e não se esqueçam de comentarem no vídeo. Vejam o novo link para baixar esta versão. Atenção que o link agora é outro, mudou. Vejam aí na descrição, para baixarem a Rollet Elper Pro, e não a versão anterior. e não se esqueçam de ver.